O que é isso? Estou aceitando um café. Estou aceitando um café, seu carro. Quando mais do céu, o que essa Ucrânia está fazendo? Não, não, não. Cheio, queio, queio, queio. Ah, isso é bom. Olha aí, tem um mapa aqui. Só acertei o sete. Eita, galera. O que é isso? Galera, olha o mapa gigante. Meu, meu. Olha quanta guerra. Gente do céu. Gente, galera. Quantos inimigos é esse? Ei, conta, gente. Puxa. Tá diferente? Puxa, ele tá engolindo. Suiço, olha o que é isso. O que é isso? Tá, ele afilhando o sofá. Que filhando o sofá é esse? Traz uns braços. Aqui, acaba o seu botulho, hein? Ixi, Maria. A Rússia perdeu o território. Pode afinar aqui, fazendo isso ou nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele faz parte da mongola. Olha esse papato ali, ó. Hummm, hummm. China de ovo. Hummm. Tu tem uns três chinos? Três chinos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí, galera. Mulher. Olha, tá dividido as partes da China Olha aí Olha aí que safado aí Maior está Olha, tá feliz? Ué, onde fica a capital dele? Ué, pedi? Agora eu estou pedindo Oxi, não estou orto nele De jeito nenhum Vamos procurar ele Pera, procurar ele Ai, eu vou pular ele Bem rapidinho Ué, cadê ele? Cadê a nossa capital dele? Não estou pular nele Achei ele Achei a capital dele Eu não pensei Essa aqui faz parte de noite Essa aqui faz parte de dia Achei ele Achei ele Que que é isso, cabra? Achei ele Não tem nele oi 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 oi